Você tá usando ela já? Tô. Aí meu lábio, ele tá frio. Aí eu boto meu lábio ali na pontola, onde tá meu lábio fica a marquita. Nossa, é tipo instantâneo assim, o negócio. Vê se pode, né? É, antigamente essas paradas demoravam, aí você ficava estregando a mão, aí aos poucos ia, né? Agora não. Pô, tô sem minha faca. A boca já tá lá o resultado. Mas no Minecraft deu uma machucada, né, Limas? Porque é legal a caneca no Minecraft. Aí eu fui botar, eu coloquei a nota junto com a de comida pra ver se passava e o produtor disse, os caras não vão deixar passar nem ferrando a games. Que isso, Limas? Salve, Liminha. Você tá vazando aqui, você tentando... Não, vai que... Como opção da empresa, cara. Não, é. Vai que passa. Conheça a Nyfex, site onde você pode fazer upgrade das suas skins e jogar em vários jogos muito divertidos. O mais legal de tudo é que usando o primeiro cupom da descrição você ganhará um dinheiro pra poder testar o site. E com outro cupom você ganhará um bônus de até 500% no seu primeiro depósito. Então não perde tempo, primeiro link da descrição. E com outro cupom você ganhará um dinheiro pra poder testar o site. E com outro cupom você ganhará um dinheiro pra poder testar o site. E com outro cupom você ganhará um dinheiro pra poder testar o site. E com outro cupom você ganhar um dinheiro pra poder testar o site. Amém.